A CIDADE NO BRASIL 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 Pessoal, é muito fácil, é só gritar comigo Pode ser? Eu faço primeiro e depois vocês vêm atrás de mim Pode ser? Pessoal, é muito fácil, é só gritar comigo 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 Vou tentar esquecer-me de vez, ponto até três, se quiser você faz Se tu estás, no teu jardim, serei o céu, e a alma que deixou bem, para te fazer Que cheiro e flor, que te viva a cor, meu amor, eu sou toda aqui Sabe que a noite, não sou de som, só um minuto de som, e a alma que deixou bem Muita ou eu deixarei por ti, eu sou assim, que eu vou te sorrir E se perdi Vou tentar esquecer-me de vez, ponto até três, se quiser você faz Vou tentar esquecer-me de vez, ponto até três, se quiser você faz Vou tentar esquecer-me de vez, ponto até três, se quiser você faz Como podem ver, nós não somos o chamado banda só de um homem, somos uma banda de três homens Mas pronto, vamos trocando de instrumentos ao longo do espetáculo Portanto, agora peço novamente uma salva de palmas José Galamba no piano Salva de palmas Agora troca Bernardo Barzão, também o nosso vocalista, uma salva de palmas para ele Eu sou o André Afonso Uma salva de palmas também Uma salva de palmas para vocês também E já agora, para a equipa de som, muito obrigado E para o nosso técnico, que vem sempre conosco, Francisco Péu Jorge Uma salva de palmas E agora é para os pães de couve play E agora é para os pães de palmas E agora é para os pães de palmas I'll tell you I need you, I'll tell you I sent you a plan But tell me secrets, and ask me questions Oh, let's go back to the start And run in circles, come in tails It's all the silence of time And nobody said it was easy Oh, it's such a shame for us to die And nobody said it was easy No one ever said it would be easy Oh, I'll tell you back to the start And I was just guessing And numbers and fingers And rolling deposits of fire And questions of science And science and progress And last week is now, that's in my heart Tell me you love me And come back and follow me Oh, when I rush into the start And running in circles And I'm not sure what I'm saying And I'm not sure what I'm saying But I'm not sure what I'm saying Oh, it's such a shame for us to die Oh, it's such a shame for us to die And nobody said it was easy Oh, it's such a shame for us to die Oh, it's such a shame for us to die Oh, it's such a shame for us to die Oh, it's such a shame for us to die Oh, it's such a shame for you O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o O S.M.A.T.O.B. 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 O S.M.A.B. O S.M.A.T.O.B. O S.M.A.B. O S.M.A.T.O.B. O S.M.A.B. 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 Este queremos dedicar A nossa querida amiga Ruth Que está sempre presente em todos os conceitos Este é uma máquina Então eu vou passar mal palmas também para ela O nosso original chama-se Sol O S.M.A.B. 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 Nas ruas de Lisboa Terminando as pessoas Que passam nas ruas Pisando as sombras Desenhadas nas ruas Com indiferença É o sol Meus olhos acertam Eu consegui Afrentes de Lisboa Tu és o sol Tu és o sol Tu és o sol Desenhadas nas ruas Desenhadas nas ruas Desenhadas nas ruas Tu és o sol Tu és o sol Tu és o sol Terminando as pessoas Terminando as pessoas Que passam nas ruas Pensando as sombras Desenhadas nas ruas Com indiferença Com indiferença Tu és o sol 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 Então, vamos lá. Olha só, estamos quase no fim. Espero que tenham gostado. Nós somos os Tuquinhos. Um agradecimento mais uma vez ao Sol, à Câmara Municipal, ao Sr. Rui, à Rute e continuem a fazer eventos destes porque é o que justamente o que precisa. Uma salva de palmas a todos. Muito obrigado. 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 Muito obrigado.